Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, dia 2 de março. A gente começa essa edição conversando ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Luana, bom dia. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O presidente Michel Temer vai nesta sexta-feira até a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, para entregar 300 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU. As ambulâncias que renovaram a frota vão ser encaminhadas para municípios em diversas regiões do país. E o presidente Michel Temer comentou o resultado positivo do PIB em 2017, que levou o Brasil a sair da recessão depois de dois anos de resultados negativos. O presidente destacou que o crescimento da economia vai levar à geração de empregos. Vamos ouvir. O PIB do ano de 2017 deu 1%. Isso significa que nós tivemos um acréscimo na produção nacional. O PIB, nos anos passados, eram sempre negativos. E agora houve uma recuperação. E esta recuperação do ano passado pode importar, pode trazer um PIB, quer dizer, uma produção nacional, neste ano de 2018, de cerca de 3% ou mais do que 3%. O que é que significa isso para você? Significa a possibilidade de nós criarmos, neste ano ainda, mais 3 milhões de novos empregos, de novos postos de trabalho, que se somarão a 1 milhão e 800 mil postos de trabalho que foram obtidos nestes últimos meses. Isto significa progresso, significa desenvolvimento. Vamos em frente. E hoje em Brasília, o ministro da Segurança Pública, Raul Júlio Guimar, impossa o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galuro. Ex-diretor executivo da PF, Galuro é o atual secretário nacional de Segurança Pública. Desde 1995, na Polícia Federal, o novo chefe da corporação já foi, entre outros cargos, superintendente regional do Estado de Goiás, diretor de administração e logística, adido policial na Embaixada do Brasil, nos Estados Unidos, e delegado para as Américas no Comitê Executivo da Interpol. Rogério Galuro entra no lugar de Fernando Segovia, que vai assumir o posto de adido policial na Embaixada do Brasil, em Roma. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Um bom dia para você. E 42 bilhões de reais serão colocados à disposição dos estados e municípios para reforçar instituições de segurança. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante reunião com governadores no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. O ministro Raul Jungmann disse que esse é o maior investimento feito de uma só vez já realizado no país. São 42 bilhões de reais destinados para modernizar a segurança pública nos estados. A maior parte dos recursos é do BNDES. O presidente Michel Temer falou que o financiamento vai ajudar a reequipar as polícias locais. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Então, com isso, eu quero dizer que nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. Cinco bilhões de reais estarão disponíveis já este ano. A verba foi anunciada junto com o Programa Nacional de Segurança Pública, que contará com um comitê gestor, formado por ministros de Estado e pelo BNDES, para definir os critérios para os projetos apoiados. O grupo também vai coordenar, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos. Em abril, o comitê começa a receber os projetos dos estados e de municípios com mais de 500 mil habitantes. Os primeiros programas devem ser aprovados em junho e começar em agosto. Esse programa, que é um programa voltado para o financiamento de equipamento, construção e equipamentos tecnológicos, de monitoramento e outros mais, para estados e também para municípios, ele terá um aporte, em cinco anos, de 42 bilhões de reais. As condições dessa linha de financiamento, o BNDES, segurança, são as seguintes. Em primeiro lugar, o prazo para se fazer o ressarcimento será de oito anos, com dois anos de carência. Os juros serão TJLP, mais o risco que varia de Estado para Estado e o mais baixo spread em todas as linhas de financiamento do BNDES, que é 0,9%, ou seja, menos de 1%. Isso representa, de fato, o maior investimento feito, acredito eu, de uma só vez, na segurança pública de toda a federação. Os governadores aprovaram a injeção de recursos para financiar a segurança pública. Temos um passo importante, porque estamos trazendo aqui já a União para enfrentar uma questão que é de um país continente, como é o Brasil, hoje prioridade nacional, mas é claro que tem uma agenda vasta, mas que só deu o primeiro passo hoje, mas um bom passo. Hoje, o Brasil está corrigindo uma omissão histórica, uma omissão de décadas, quando o país nunca teve uma política pública nacional de segurança. O presidente Michel Temer lembrou que o dinheiro destinado ano passado para a construção de 25 prisões estaduais e 5 presídios federais continua disponível e pediu empenho para colocar os projetos em prática e aumentar a oferta de vagas no sistema prisional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também destacou a questão penitenciária e disse que entrega até maio o Cadastro Nacional de Presos, um levantamento que tem, entre as informações, a quantidade exata de presos no país e o motivo pelo qual estão atrás das grades. E há um momento em que a questão penitenciária, a questão carcerária, embriga com a questão da segurança pública, nós não tínhamos, como ainda não completamos, mas até o mês de maio entregarei ao Brasil, sequer o número exato de presos, por que ele está preso, a partir de que determinação judicial ele está preso, onde ele está, quanto tempo ele ainda deverá permanecer ali, para que a gente então possa estabelecer políticas públicas, tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Executivo, quanto oferecer ao Poder Legislativo alternativas que aprimorem este sistema. A partir da reunião com os governadores, o presidente Temer quer mostrar que todo o país está empenhado para garantir mais segurança ao cidadão. Sabemos que a segurança pública é um dos primeiros itens de preocupação do nosso povo brasileiro. Os estados todos também estão integrados nesta batalha pela segurança pública nas suas localidades. Terminam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Elas serão encerradas às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. O programa oferece créditos para estudantes cursarem um ensino superior em universidades privadas. O prazo final estava previsto para o dia 28 de fevereiro, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas no site do programa, que traz informações e instruções. E sai hoje a segunda chamada do programa Universidade para Todos. Candidatos convocados devem fazer a inscrição entre os dias 2 e 9 de março, na universidade onde pretendem estudar. Só assim terão suas vagas garantidas. O Prouni oferece 242 mil e 987 bolsas de estudo. São quase 3 mil instituições de ensino particulares. Cerca de 113 mil bolsas são integrais e 129 mil parciais. Outras informações podem ser obtidas no site do programa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.